Hoje nós vamos falar sobre direito digital. Nós, no mundo, tivemos diversas revoluções, e uma das revoluções mais importantes é a Revolução Industrial, né? Foi ela que desenvolveu tudo, e ela é dividida em algumas fases. A primeira fase foi a vapor, né? Foi através dos trens a vapor que você teve uma logística melhor, uma locomoção de produtos mais rápidos. A segunda é a eletricidade, senão a gente não teria tudo isso aqui, né? Lembra do que é muito antigo? Lampião, que passava acendendo os postes, né? Passava na noite acendendo os postes. E aí o terceiro, a comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui, levando informação e comunicação para você. E a quarta, cara, que foi uma revolução que estourou a boca do balão, que faz tudo acontecer com esse monte de câmera para mim, eu vendo a Laurinha lá na cidade dela, né? Foi a Revolução da Internet, dona Neuza. A internet foi uma baita revolução da nossa era, né? E como inicia a evolução da internet? Na Segunda Guerra Mundial, a agência ARPA, isso daí é uma agência dos Estados Unidos, ela cria a primeira rede que foi chamada ARPANET, em 1969, né? E como ela se desenvolveu, praticamente toda na década de 70. E quem podia usar essa rede? As empresas ligadas à defesa militar, universidades que faziam pesquisas para interesses do governo, né? Tudo ligado ao sistema militar, né? americano. Se inicia, aí é que a gente pode falar que é a primeira rede de internet, mas muito fechada, né? Muito fechada, só essas pessoas que tinham contato. E aí chega um tal de Bill Gates, através de uma empresa chamada Microsoft, e começa a criar os softwares, né? Qual os softwares? O Windows, esse que você usa bastante. Ah, doutor, mas tem o concorrente, tem o Linux? O Linux também é outro sistema que são criados. E ali começa o trem ficar mais avançado, né? Mas o grande marco da internet no mundo, ele inicia na primeira convenção internacional de comunicação de computadores. alguns gênios decidem falar assim, pô, será que a gente consegue fazer esses computadores se comunicar entre eles? A gente ter essa comunicação via rede? E aí, graças a Deus, deu certo. Inicia ali o marco da internet. E aí tem outros gênios que eles falam assim, mas tá, e aí, a gente vai se comunicar como? Então, cara, por e-mail. Por e-mail? É, por e-mail. Eu envio um texto pra você e você me responde esse e-mail. Tá, mas e como que a gente vai endereçar tudo isso daí? Daí um virou e falou, ah, faz pela arroba, o símbolo. Por isso que é, os e-mails são difusororofino, arroba, difusorofino.com.br. BR é porque a gente tá no Brasil, tá? Fora daqui é .com, em Portugal é .pt, tá? É, e aí se cria isso daí. Mas, tá, e aí, como que a gente vai fazer? A gente tem que saber que sai um e-mail lá da máquina da Neuzinha, que foi pra máquina do Dante, que foi pra máquina da Laurinha. Como que a gente vai fazer? Se cria o TCP barra IP. O que que significa? Transmissão contra o protocolo. Internet protocolo. É um número da tua máquina. Tudo isso, hoje, é controlado pelo número de IP da sua máquina. Quando você entra, cadastra essa máquina, fica lá nos bancos de dados, um número de IP, que é, por isso que eu falo, é muito importante. Às vezes a gente solta os computadores, de qualquer jeito. É aquele, tudo que sai daquele computador, tá sendo registrado. Através do quê? Desses números de IP, né? E aí, se cria os sites. Igual nós temos aqui, www.difusoraourofino.com.br. Uma vez perguntaram, mas por que www? Vou te explicar também. Significa World Wind Web, mais conhecido como teia de alcance mundial. Foi criado por Tim Berners-Lee, em 1990, na Suíça. E aí, a gente já começa a ter uma super forma da nossa internet, né? Mas, doutor, o que tem a ver isso com o direito? Você falou, falou, baita explanação. Estou sabendo um pouquinho sobre a internet. O que tem a ver? O que tem a ver é o seguinte. Com todo esse aparato, infelizmente, vêm as maçãs podres também. Sim. Né? Vem o quê? Vem o cyberbullying, vem o stalking, que você coloca, o cyberbullying, pega uma pessoa e começa a detonar ela na rede. Fazer brincadeiras ofensivas que mancham a honra dela. Os stalkings, esses famosos, até mesmo você faz algum comentário lá, ou posta alguma coisa, e sempre tem aquela maçã podre que fica aguardando para te detonar. Isso é comum. Quem trabalha com rede social é a coisa mais comum. E aí ocorre um grande marco para mim, que eu entendo isso daí todo mundo, no Brasil, que é aprovada a Lei 13.709, denominada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Né? Ela proporciona a segurança jurídica na padronização de normas práticas em relação às dados pessoais. de todo cidadão no Brasil. Essa lei define o que são dados pessoais que cuidados devem ser tomados, admite a regulamentação das normas administrativas e dos órgãos públicos no Brasil. Então, a internet, já ao mundo afora, e já vinha saindo no Brasil, só que a gente não tinha uma lei específica. A gente pegava por analogia outras leis para se adaptar. é criado esse marco no nosso direito. Também, o nosso Código Penal, ele começa a fazer umas adaptações. Ele tem que ter umas adaptações. Porque chegou ao caso, vamos lá, casos de famosos. Lembra da Carolina Dickmann, que vazou os nudes dela? Lembram do caso do Cristiano Araújo, aquele cantor? O rapaz não tinha nem falecido, estava no ML, já estava todo mundo vendo as fotos dele. Lá no passado, bem no passado, as fotos do Mamonas Assassinas, que foi veiculando na internet, que mostrava que eles tinham falecidos. Então, tudo isso hoje tem lei. Tem uma lei denominando isso daí. Eu vou trazer mais coisas nos próximos programas. Eu vou trazer sobre direito do esquecimento. O que é isso? Fica aí, que é interessante. Você gosta de internet? Isso é uma ferramenta muito importante para você. Direito ao esquecimento. Doutor, pode ficar colocando o Google, que é um dos mais famosos hoje de pesquisas, pode ficar dando informações a todo momento sobre mim? Vou te trazer no próximo programa. Isso daí, no decorrer dos programas eu vou trazendo. Então, isso é muito importante. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti